Fala aí meus amigos, é o seguinte, eu sou André e eu sou mais um vídeo para o canal Agora se você é novo por aqui, deixa um like, se inscreve E hoje vamos jogar contra inscritos O vídeo que vocês sempre pedem Galera, hoje eu estava quase sem tempo de gravar O vídeo vai ser bem curto hoje Eu vou jogar só com um inscrito Daqui para frente eu vou jogar mais contra vocês Cara, é muito legal jogar contra vocês Vocês tem um estimado E verdadeiras máquinas Até melhor que o meu Mas eu gosto muito de jogar contra vocês Então, daqui para frente A gente vai ter mais vídeos jogando contra vocês A partida de hoje vai ser bem curta Só vai ser apenas um jogo Mas espero que vocês gostem E hoje vamos jogar contra inscrito Vamos jogar contra o Romário Cara, o Romário tem um belo time Joga muito bem Então eu resolvi gravar um vídeo com ele Um salve para o Romário Tamo junto Vamos ver Pegar o Benfica Cara, o Romário joga muito Vamos ver se o nosso time está cansado Caramba, todo mundo cansado Pogba cansado Pogba cansado Pofão cansado Negócio vai ficar feio Colocar aqui o DG Não sei se eu coloco o DG Cara, vou deixar o Bofão mesmo cansado Ele joga muito bem Deixa eu ver quem é que eu vou substituir aqui Vou tirar o Pogba E colocar o Messi Isso, bolo Agora eu vou ver aqui o time Quem, quem? A Balmean Que garota Esse cara Já me fez bastante raiva E rola bola Vamos nessa Coloquei o Messi no meio de campo O Robin na ponta Cara, espero que eu faça um bom jogo Busquete Lionel Messi Verratti Alabao Ah Já coloquei aí Messi Boa garoto Boa Boa Cristiano Ronaldo Passou Passou Robin Ah Que droga Vamos lá Cristiano Ronaldo Pega essa bola Verratti Ah Que droga Verratti conseguiu pegar a bola Vamos lá Alabao Boa Conseguiu Neymar Ah Droga Caramba Eu passei muito mal pra trás Boa Messi Busquete Volantão Busquete Já tinha ele no meu tempo Já há bastante tempo Só que não vim usando Ah Que droga Boa Boa Vamos lá Vamos lá Batei Pra fora Ah Modric Vamos lá Alabao De Maria é teu De Maria é teu Soares Boa Bufão Bela defesa Bora Verratti Cristiano Ronaldo Essa é tua Vamos lá Acabou o primeiro tempo Zero a zero Foi um bom jogo Até agora É Time dominando Mais ou menos Chutamos uma vez Para o gol Ele chutou É Duas Vamos para o segundo tempo Boa Passa Robin Ah Daniel Cavarral Vamos lá Cristiano Ronaldo E passa Direto Ah Agora lascou Soares E E a Balminha Agora o negócio Ferrou Boa 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 Núte Salvou Nós Olha lá Daniel Cavarral Ah Enganou O jogador Né Garoto Pra fora Cristiano Ronaldo Desce tua Passou Cristiano Ronaldo Passou pelo Boa Núte Cruzou Neymar Gol Boa Garoto Boa Neymar É gol Da Universidade Católica Uhul Cristiano Ronaldo Robin marca lá na frente Boa Boa Messi Atrapalhando ele Boa Bonucci Vamos lá Bonucci Segura Balminha Bonucci Segura o Balminha Boa Buffon Vamos lá Cristiano Ronaldo Vamos lá Cristiano Ronaldo Que defesaça do Buffon Já tava impedido Mas Caramba O Buffon Defendeu Uma Queima a roupa Do Cristiano Ronaldo Que defesa Do Buffon Cara O Buffon É muito mito Caramba Que bola Que o Buffon Pegou Já tava impedida Mas Que bola Que bola Ah não Deixei o Balminha Passar Deixei o Balminha Passar Boa Por cima Ele perdeu ali Mas É praticamente Impossível Ele errar Um Um gol desse É 1 em 10 Boa Sérgio Ramos Leonel Messi Cristiano Ronaldo Passou Vamos lá Cristiano Ronaldo Boa Sérgio Busquete Boa Robin Caramba Cristiano Ronaldo Botou uma bola ali Negócio que o Zag Ele cortou Mas foi por pouco Vamos lá Leonel Messi Boa Busquete Verratti Vamos lá Vamos lá Ah Impedido de novo Robin Deu um Um passe ali Mas impedimento 98 minutos Ele coloca O Vieira Cara O Vieira Joga muito De volante Vamos lá Robin Opa Vamos lá Leonel Messi Boa Vamos lá Só tomar a bola Só tomar a bola Só tomar a bola Que não Que não é uma coisa Muito fácil Que droga Velho No último minuto Nós levamos o gol Cara Eu levei o gol No vacilo Velho Do Abalmiang No último minuto Boa jogada Ele saiu tocando Muito bom Cara Segurar Abalmiang É muito difícil Olha isso Foi tocando Muito esperto Ele joga muito bem Abalmiang Cantinho Velho Ele joga muito E vai acabar o jogo Pegamos o gol E nos acréscimos Mas foi um bom jogo Muito bom Finalizando Três vezes Para o gol Fiquemos com menos Postos de bola Mas o que importa É o resultado Um a um O cara joga muito Mas então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Voleu Fui Até mais